Ele é jornalista, escritor, roteirista, comentarista e jurado do Estandarte de Ouro. Hoje, no Quintas com Quintais, conversamos com o Leonardo Bruno. E aí, Leonardo, tudo bem, querido? Faltou uma coisa, fã de Mauro Quintais. Faltou uma linha aí nessa apresentação. Isso aí é. Prazer estar aqui com você, Mauro. Muito bacana, muito bom ter o teu programa aqui recebendo a turma do Carnaval. Nossa turma, né? Recebendo a nossa turma do Carnaval e para a gente falar um pouquinho aí das nossas andanças. Nossas andanças, exatamente. Você sabe que o nosso programa, ele visa o público mesmo, aquele que está lá fora, que está distante desse burburinho do Carnaval. E esse profissional que quer conhecer melhor o Carnaval, quer saber como que ele trabalha, por onde, por que porta que ele vai adentrar o Carnaval. Então, eu trago esses profissionais justamente para isso, para poder elucidar essas dúvidas e esses questionamentos. Porque a turma que está fora do burburinho não sabe o que está perdendo, né? É verdade. Porque a gente está aqui, a gente está fazendo essa gravação em abril, e a gente já estava aqui no bastidor falando de Carnaval 2025 e de enredo e o que vai acontecer e como é... Rapaz, a gente não para. A gente não para. E tem gente que acha que Carnaval a gente faz em três meses. O povo do Carnaval está trabalhando cada vez mais cedo, né? Porque agora termina um Carnaval, você já tem o troca-troca todo, quase na mesma semana, logo depois da apuração. Em março já está todo mundo anunciando o enredo, em abril já tem sinopse, está tudo mais cedo, né? No nosso tempo, Mauro, eu já cheguei naquela fase de falar no nosso tempo, né? No nosso tempo era diferente, não era? No nosso tempo era diferente. É melhor, eu acho que você me entrevistou em 2000, 2001, no Salgueiro? 2001. Foi meu primeiro Carnaval trabalhando, foi 2001. Eu lembro de você jovem lá me entrevistando, eu até acho que eu fui até muito indelicado, porque você estava dizendo, vamos embora, eu tenho que trabalhar. E você, não, peraí, não é bem assim. Em 2001, eu criei um site dentro do site do Jornal Dia, chamado Dia na Folia, que não existia, não tinha nenhum site dentro dos veículos grandes da imprensa, né? Então, eu criei esse site chamado Dia na Folia e era praticamente só eu. Então, eu fiz ao longo do ano uma parte histórica das escolas, né? Para ter o site, ter uma área ali fixa. E perto do Carnaval, eu fui a todas as escolas entrevistando todo mundo, tentando produzir material para abastecer aquilo, imagina. Eu, estagiário... Eu estava na vida, isso me veio hoje pela manhã, eu falei, eu acho que eu já... Lá no início, lá em 2000... Era Pantanal, né? Era Pantanal. Mar de Charaiais, Mar de Charaiais. Exatamente. Me diz uma coisa, apontando esses atributos e profissionais, como é que você se divide? Rapaz, é... Bom, o que eu procurei fazer dentro da minha carreira? Eu me formei em jornalismo, né? Lá, eu me formo em 2001, né? Sendo que a gente se encontra, eu ainda era estagiário, então eu me formo no fim de 2001. E a minha busca foi sempre por pouco procurar trazer a minha paixão, que é o Carnaval, para o meu trabalho. Porque aí é o melhor dos dois mundos, né? Você consegue trabalhar e juntar o teu prazer àquilo. Então, quando eu fui trabalhar como jornalista, eu sempre trabalhei como jornalista, primeiro na área de esporte, mas a maior parte do tempo na área de cultura, mas sempre procurando trazer o Carnaval para o meu trabalho. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uma coluna no Jornal Extra, que eu assinei durante 16 anos, uma coluna semanal sobre as escolas de samba, chamada Roda de Samba, que era um trabalho que eu fazia a parte do meu trabalho como jornalista na área de cultura. Então, quando eu faço os meus roteiros, por exemplo, eu escrevi para teatro um musical sobre a Alessi Brandão, então eu trago o samba para o meu trabalho. Quando eu fui fazer cinema, eu escrevi um documentário sobre a Bete Carvalho, então eu trago o samba também para o cinema. Então, meus livros, meus livros são basicamente todos sobre samba, cultura popular e tal. Então, a gente vai procurando trazer um pouco o prazer para o trabalho. Eu me lembro que eu fiz, você estava lembrando dessa nossa estada juntos em 2001? É verdade. Eu me lembro alguns outros momentos, assim, nesse começo em que você foi muito presente, aí agora eu não sei se você vai lembrar disso. Em 2002, que eu já estava no Extra, mas ainda como estagiário, no começo de 2002, eu estava numa vaga temporária, eu não era contratado do jornal Extra, então eles não podiam me credenciar para ir para a avenida e tal, e eu não podia nem assinar a matéria, eu ainda era estagiário. Mas eu sugeri uma reportagem para o pré-carnaval sobre os enredos do Salgueiro e da Beija-Flor, que eram os dois enredos naquele ano que falavam de aviação. E aí, eu até sugeri uma foto com o Neguinho da Beija-Flor e o Nego, que eram os dois cantores, que estampou a capa do jornal, foi a minha primeira grande matéria, assim, que eu pude fazer no Extra. E aí eu me lembro de te ligar para falar um pouco sobre o teu desfile. Em determinado, você me pergunta assim, em determinado momento, você me pergunta, mas você está comparando o meu desfile com o desfile da Beija-Flor? Aí eu falei, não, não é bem isso e tal, e no fim das contas, acabou que foi. Era isso. Era isso. E eu, dotado dessa arrogância de início de carreira, a gente acaba não medindo as coisas. E eu, estagiário, sem saber se estava conseguindo fazer a coisa certa, né? E aí era um pouco mostrando o que tinha nos dois desfiles. Tem a ala do Ícaro, tem a ala do Santos Dumont, tem o carro, não sei o quê, que eram carnavais diferentes, mas tinham muitos pontos de contato, né? Inclusive os dois patrocínios, né? Da TAM e da Varig, né? Da Varig. Então, foi um momento muito, foi uma matéria muito importante para mim, porque, inclusive, depois que eu consegui essa capa de jornal, logo depois pintou uma vaga fixa para mim no Extra. Olha que maravilha. Então, acho que tem muito a ver com essa matéria, assim. Foi uma matéria, na época do Domingo de Carnaval, que teve destaque, sabe? Bacana, saber que eu participei tanto nessa tua trajetória de alguma maneira. Participou, participou ativamente. Você já respondeu, mas eu queria que você detalhasse mais. Quando é que o menino Leonardo Bruno começa a gostar especificamente de Carnaval? É uma atriz familiar? É interesse pessoal? O que te levou a ter esse carinho e esse olhar para o Carnaval? Olha, eu sou um menino nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou nascido em Madureira, né? De uma família de Madureira. Então, o samba, o Carnaval, era algo sempre muito presente nas nossas vidas, na vida do subúrbio, aquilo está ali acontecendo o tempo inteiro, especialmente em Madureira, né? Mãe portelense, pai imperiano, aquela família clássica de Madureira, em que tem os dois lados, o lado portelense e o lado imperiano. A minha primeira memória, eu tenho algumas memórias infantis, mas eu tenho uma memória muito forte de, aos oito anos de idade, pedir de Natal para o meu pai e para a minha mãe, o que você quer de presente de Natal? Eu quero o disco das escolas de samba. É a minha memória de pedir, não foi uma bicicleta, não foi um carrinho, foi pedir o disco das escolas de samba. Então, essa é uma memória muito forte para mim. Que, tradicionalmente, era o presente de Natal, né? Era o presente. Mas, talvez, não para uma criança de oito anos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, isso para mim é muito marcante. Eu falo, caramba, como é que aos oito anos eu já queria, aquilo já era uma paixão tão forte, a ponto de eu não pedir uma outra coisa, um brinquedo qualquer, e pedir um disco de escola de samba. Não ganhei o disco, ganhei a fita. Ganhei o cassete, que eu tenho até hoje o cassetezinho do Carnaval de 89. E aí, eu começo a ter uma relação com aquilo muito apaixonada, né? Então, de assistir aquilo muito pela televisão, de procurar os programas de rádio. Então, o programa do Tarso Santos, o programa do Miro Ribeiro, os programas do José Carlos Neto, os programas de rádio que falavam sobre aquilo o ano inteiro. Na televisão, na época, a manchete tinha alguns programas também que iam ao longo do ano falando sobre aquilo. Então, eu tinha um interesse, aquilo me encantava, de ler todos, de guardar as revistas, a revista Fatos e Fotos, a revista Manchete, os jornais de domingo, né? A capa da Manchete, a capa do pós-apuração. Eu guardava aquilo tudo. Aquilo era o meu brinquedo, assim, né? Então, eu sempre tive uma relação muito apaixonada com aquilo. E aí, é o que acontece. Quando eu começo a trabalhar, quando eu vou, quando eu viro jornalista, eu falo, cara, isso aqui pode também me trazer algum caminho profissional. Porque eu gosto tanto disso aqui que vamos... Já que eu não sou sambista, já que eu não toco, não canto, não sambo, não danço, pelo menos eu conto. Já que eu não canto, pelo menos eu conto. Então, passei a contar as histórias do Carnaval. Você falou uma coisa com relação às rádios, né? Como tinha um programa de rádio, né? De Carnaval, né? E no início de carreira, a gente já teve de chance, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, eu ia de carro, ouvindo essas rádios, né? E eu me autopromovia, né? Porque eu ligava, me convidava, aparecia. Teve um episódio na Rádio Nacional, acho que era Tarso Santos, se não me engano, que o presidente do Salgueiro estava lá falando do enredo que era igual. Falando mal de mim, falando... No âmbito da loucura, né? No âmbito da loucura, que era eu e Mário Burriello com o mesmo enredo, né? E ele baixando a mamona em mim, com Deus, eu ouvindo aquilo pelo rádio, eu não aguentei. Fui até lá, Praça Mauá, parei o carro, subi, entrei no estúdio. Caramba! Caramba! Olha o Marroquintat, maravilha! Quando eu entrei, o presidente Salgueiro, eu queria agradecer, muito obrigado, e foi embora. E aí eu pude fazer minha defesa, né? Pude fazer minha defesa. Então, os programas de rádio foram muito importantes para mim. Mas que coisa, né? Você ir na... Para você ver a diferença de hoje em dia, né? Assim, das comunicações. Você ir, isso acontecia muito, né? De as pessoas precisarem ir, né? De você querer defender um projeto, né? E também uma ausência de informação, né? Eu tenho uma memória, eu já adolescente, ali 15, 16 anos, do meu pai comprar o Jornal Dia, e as sextas-feiras no Jornal Dia, tem a coluna do Cláudio Vieira. Cláudio Vieira. Chamada Passarela do Samba, se eu não me engano. Na Passarela, algo assim. Então, eu tenho a memória de toda sexta esperar ansiosamente a coluna do Cláudio Vieira, que era uma coluna de notas de meia página, que devia ter umas 7 ou 8 notinhas sobre carnaval. Então, você ficava uma semana, para a turma hoje da internet, que tem, né, todas as notícias instantaneamente o tempo inteiro, a gente ficava esperando uma semana para ver 7 ou 8 notinhas de carnaval no Jornal Dia. E aí, quando eu vou para o extra e que eu começo a fazer a minha coluna, para mim também é um resgate dessa minha memória juvenil, né? Assim, de eu ficar esperando a coluna de carnaval e, em algum momento, eu passar a fazer a coluna de carnaval. Então, eu levava aquilo muito a sério, assim, porque eu sabia que, em algum lugar, também tinham outros leitores que esperavam a minha coluna para ter as únicas notícias da época sobre carnaval. Então, foi muito bacana. Maravilhoso isso. Roteiros. Musical da Lice Brandão. É. Eu escrevi um musical que eu lancei no ano passado sobre a história da Lice Brandão, musical para teatro, e fiz um documentário. O musical se chama Na Palma da Mão, Lice Brandão. E esse ano a gente vai estar em cartaz de novo, aqui no Rio, em São Paulo, vamos para o Nordeste, vamos estar em vários lugares. E fiz um documentário para cinema, chamado Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, que é um documentário muito bonito sobre a história da Beth, só com imagens que a própria Beth filmou ao longo da sua vida. E pode ser visto antes. Então, nós estreamos em cinema no ano passado, e agora ele está nos streamings. Então, está no Google Play, está no YouTube, blá, 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 você consegue alugar lá. Em algum momento deve entrar na Globoplay, mas ainda está nesses streamings, se você procurar no Google, as pessoas conseguem achar. E fiz também uma série que está na Globoplay, essa já está disponível na Globoplay, que se chama O Samba Me Criou, que é uma série que eu dirigi e escrevi sobre compositores das escolas de samba. Então, estão quatro episódios, Portela Mangueira, Império e Salgueiro, sobre os principais compositores. E aí a gente está falando de compositores desde o começo da história de cada uma dessas quatro escolas. e é uma série muito bonita, com muitas imagens também antigas, que falam muito sobre a história do nosso carnaval e uma série que me deu muita alegria fazer. Livros, quantos livros? Livros, livros estou com oito. Oito? Oito. Esse ano devem sair mais três. Esse ano eu estou com alguns já, dois estão prontos, dois eu já entreguei e um ainda está aí em algumas definições para ver se vão sair esse ano. Pode adiantar o assunto? Sim, esse ano eu lanço um livro sobre o Salgueiro. Você é personagem, inclusive, né? Porque você esteve lá durante quatro anos dessa história, né? Mas é o meu grande prazer. Eu já escrevi um livro sobre o Salgueiro em 2013, nos 60 anos do Salgueiro, mas agora eu estou escrevendo com o Ney Lopes. Então, é um livro que vai ser assinado por mim e Ney Lopes. Então, está escrevendo um livro que vai ter meu nomezinho lá na capa, do lado do nome do Ney Lopes, Isso aí é prêmio, né? Isso aí é prêmio. Vai sair em outubro. Vai sair em outubro. Esse livro já está... Já entregamos. Já estamos livres. Agora é a edição que está trabalhando. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já com a entrevista do jornalista Leonardo Bruno. Voltamos agora com a entrevista do nosso querido Leonardo Bruno. Leandro, me diz uma coisa. Hoje você faz parte da elite dos comentaristas da Rede Globo. que a cada ano se renova e a cada ano mais informação, mais gente que entende do assunto. Como é que você chegou? Você foi convidado, você cavou, você correu atrás. Como é que você chegou a essa elite? Ô Mauro, eu... A minha história começa com o jornal, né? Então, no jornal... Primeiro no jornal o dia, com o site, depois no jornal o extra, durante muitos anos fazendo a coluna. Em 2013, eu vou para o júri do estandarte de ouro. E essa coisa, a coluna semanal, o estandarte de ouro, eu faço um evento no extra chamado Carnaval Histórico, que foi um evento que aconteceu durante 4 ou 5 anos. Então, foram coisas que acabaram dando visibilidade para esse meu trabalho de pesquisa. Os livros, né? Então, eu lanço um livro sobre o Salgueiro, lanço um livro sobre a Vila Isabel, lanço a biografia do Zeca Pagodinho. Então, são coisas que vão trazendo de alguma forma visibilidade para essa minha pesquisa com as escolas de samba. A primeira vez que eu faço comentário em TV é na TV Brasil, quando a TV Brasil transmitia o Desfile das Campeães. Foram poucos anos, eu comento ali 2017 e 2018. Então, meu primeiro ano fazendo TV. Meus primeiros anos fazendo TV. Em 2020, a Globo me chama para fazer a Série Ouro, para fazer o acesso, o grupo de acesso, transmissão da Mariana Gróis e do Bassan. A Lucinha já era comentarista e eles me chamam para comentar junto com a Lucinha. E a gente faz até 2022 com essa equipe. Mariana, Bassan, eu e Lucian Nobre. E deu muito certo, foi muito legal, foi muito bacana. Em 2023, a Globo deixa de transmitir a Série Ouro, passa a transmitir São Paulo na sexta e sábado e a Série Ouro vai para a Band. E aí a Band me chama para fazer lá e em 24, a Globo me chama para fazer grupo especial. O Milton Cunha, que era o comentarista com o pretinho, vira apresentador, vai para um outro posto, sobe de posto, digamos, e aí vaga essa posição de comentarista, como eu já tinha feito lá a Série Ouro, foi natural que eles me chamassem. E, cara, é uma experiência incrível e muita responsabilidade, né, Mauro? Porque, assim, eu me lembro como a minha paixão pelo carnaval tem a ver com o que eu via na TV, com as transmissões da TV. Então, a gente tem muita ciência ali, quem está fazendo aquilo, esse ano, Escobar, Karine, Milton, eu e Pretinho, de que essa transmissão é uma transmissão que pode gerar paixão nas pessoas que estão assistindo e que tem a função de apresentar, de mostrar, de valorizar dezenas, centenas de artistas que estão passando ali na Avenida, que são os maiores artistas do Brasil, né? Então, se você pega mestre sala, porta bandeira, coreógrafo de comissão de frente, carnavalesco, puxador, mestre de bateria, os ritmistas, a velha guarda, passistas, pensa aí nos 30 por escola, multiplica por 12, olha quantos artistas passam ali na Avenida ao longo daquelas duas noites e a gente tem a obrigação de mostrar para todo mundo, mostrar para uma audiência nacional, quem são aqueles artistas e a importância deles em cada uma daquelas escolas. Isso é maravilhoso, né? É difícil pra caramba, é incrível. entendimento da festa, né? Em detalhes, tem isso, tem isso. Existe uma divisão ali muito específica, né? Você falou que o Milton passou a ser apresentador. Sim, sim. Então, toda a responsabilidade do que está sendo visto ali, do que está sendo executado, coreografado, fica em sua responsabilidade. Então, o Milton virou apresentador, mas ele não deixa de comentar e que bom, porque ele é o cara que faz isso melhor, não tem ninguém igual ao Milton. É, eu estava comentando essa semana que o que para a minha geração foi aquela figura do Pamplona comentarista, o cara que era referência, a gente queria ouvir o que o Pamplona estava fazendo e ele forma uma geração inteira a partir dos comentários dele, é o Milton de 10 anos para cá. Então, assim, o Milton é hoje essa grande voz, esse grande comunicador, eu brinco que ele é a globeleza, não tem mais a globeleza, agora a figura da globeleza, é o Milton. Ele é o sinônimo de carnaval e ele faz aquilo muito bem. Então, assim, mesmo ele indo para um outro, tendo um outro papel ali dentro, ele não pode deixar de comentar. Então, ele continua falando sobre o desfile inteiro, né? O Pretinho fala muito sobre a questão musical e é esse cara genial, né? Esse craque, todo mundo hoje em dia da música brasileira quer ter o Pretinho, não só do samba, né? A Bethânia quer ter o Pretinho, a Marisa Monte quer ter o Pretinho, o Caetano quer ter o Pretinho e a transmissão globeleza tem que ter o Pretinho também. Tem que ter o Pretinho. E eu fiquei ali numa posição de bater bola um pouco com os dois, né? De bater bola um pouco com o Milton na área cenográfica, plástica, de enredo, né? De contar aquela história e tentando bater um pouco de bola com o Pretinho na parte musical e também falando sobre dança, que é uma paixão minha, Mestre Salle Porta Bandeira, comissão de frente, procurando falar um pouquinho sobre tudo. Falando em Mestre Salle Porta Bandeira, estava ali no Twitter lendo umas postagens suas, umas colocações, você tem certas críticas com relação ao julgamento de Mestre Salle Porta Bandeira. Define isso para o nosso público. É, eu acho importante a gente pensar o que é a dança do Mestre Salle da Porta Bandeira, né? Que é uma dança afro, que é uma dança que tem influências, por exemplo, da capoeira, que é uma dança que nasce no terreiro dessas grandes manifestações negras nossas do povo pobre preto do Rio de Janeiro, que são as escolas de samba e que hoje, se a gente for observar o julgamento dos últimos anos, das últimas décadas, talvez, é um julgamento feito quase exclusivamente por profissionais que vêm do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Profissionais incríveis, profissionais gabaritadíssimos, mas que têm uma formação da dança clássica, da dança erudita, do balé. Então, eu acho que é um problema a gente ter um júri formado só por esse tipo de profissional. Não é um problema que eles estejam no júri, mas você ter um júri 100% formado por esse tipo de profissional, faz com que o julgamento fique desequilibrado. Ele está totalmente desequilibrado para um lado. Então, um bom júri é aquele júri que mescla diferentes formações dentro da sua composição. Hoje, a gente tem quatro julgadores por quesito, então, a gente tem que ter uma mescla, a gente tem que ter uma variedade. Isso não só no júri de Mersalho porta-bandeira, né? Eu acho que isso vale para todos os outros julgamentos. Eu tive uma experiência muito interessante, muito marcante para mim, que foi ver, pensando em julgamento, que foi muito... definiu um pouco a minha visão sobre julgamento. Em 2004, o Império Serrano leva para a Avenida Aquarela Brasileira, faz uma reedição de Aquarela Brasileira. Foi o ano que você também reeditou na Viradora o samba do Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré. O desfile do Império foi uma comoção com aquele samba. Foi uma comoção, as pessoas emocionadas, a Avenida cantando. Foi um estouro, embora plasticamente a escola não tenha ido bem. A escola com muitos problemas financeiros, né? E tal. Mas foi muito emocionante aquele desfile. Quando termina a apuração, o Império ficou em nono lugar. Quase mais perto do rebaixamento do que das primeiras posições. E aí, aquilo me deu um clique, assim, eu falei, caramba, mas tanta gente emocionada na Avenida. Como é que esse desfile pode ficar mais perto da parte de baixo do que da parte de cima? E naquela época, eu já era do Jornal Extra, então eu tinha a oportunidade, meio como ouvinte, de assistir aos debates do Estandarte de Ouro. Em 2004, você ainda tinha no Estandarte o Pamplona, por exemplo, acho que foi o último ano dele, inclusive, a Lígia Santos, a Helena Teodoro, o Zé Carlos Rego, pessoas incríveis fazendo aquele debate. E eu assisti àquele debate. E eu saí de lá pensando assim, esse julgamento que é feito aqui pelos jurados oficiais, ele não é o único olhar possível sobre as escolas de samba. Você pode ter outros olhares possíveis sobre essa mesma manifestação artística. E naquele ano, o Estandarte de Ouro de Melhor Escola vai para o Império Serrano. Então, eu falo, como é que pode um júri dar nono lugar para uma escola e outro júri dar o primeiro lugar, dar o prêmio de melhor escola para a mesma escola de samba? E eu fiquei pensando sobre isso. Esse formato do júri hoje, ele não pode ser tido para nós como o formato ideal, como o formato único, possível de você olhar uma escola de samba. Existem muitos outros formatos. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando. Hoje, eu vejo muitas escolas de samba tentando se adequar ao que o júri quer, em vez de tentar mostrar que o júri pode ser diferente. em vez dos casais de mestre Salle e Porta Bandeira passarem a dançar balé para agradar o júri, eles têm que lutar para que o júri mude, para que o júri tenha uma outra composição. Você pode ter outras formas de enxergar o desfile. Então, me bateu esse insight quando eu vi uma escola que emocionou a avenida inteira chegar em nono. Eu falei, caramba, mas será que essa é a melhor percepção sobre um desfile de escola de samba? Então, eu acho que a gente pode o tempo inteiro pensar em como esse julgamento tem que ser melhor. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro tentando aperfeiçoar esse julgamento e hoje, acho que um dos problemas do julgamento é o fato dele ter profissionais com formações muito parecidas. Eu acho que também tem que, os responsáveis têm que dar esse tipo de abertura. Totalmente. Eu acho que é algo que tem que partir das diretorias das escolas de samba. Eu acho que tem que ser algo que parta de quem está comandando isso, que, obviamente, a liga, mas dos presidentes das diretorias das escolas de samba, que eles estejam olhando muito para isso, porque, Mauro, você sabe melhor disso do que eu. É o julgamento que define tudo. É o julgamento que faz os grandes ídolos, é o julgamento que define como vai ser o carnaval do futuro, é o julgamento que define para onde essa bagaça vai. Então, assim, se a gente deixa de lado a importância do que é o julgamento, a gente está deixando o futuro de lado. Hoje, o grande definidor do que vai ser o carnaval de daqui a 10, 20 anos é o julgamento, é o júri. Então, a gente tem que olhar para ele com lupa ali, com muito cuidado e fazendo tudo para que ele se aperfeiçoe a cada ano. Olha, eu estava dando uma pesquisada no Twitter e eu li que você classifica o desfile da Grande Rio de 2022 como arrebatador. E você coloca o desfile da Grande Rio de 2022 assim no patamar dos grandes desfiles que já passaram pela Marquês de São Pucaré. classifica isso para mim, explica um pouquinho para mim agora. Por que esse teu olhar? Por que esse teu carinho por esse desfile? Ô Mauro, eu saí da Avenida daquele ano com a impressão de que esse desfile, pensando no século XX, no século XXI, perdão, a gente tem ali talvez Mangueira 2019, o famoso Samba da Marielle, a gente tem Áfricas da Beija-Flor, a gente tem alguns poucos desfiles que para mim são tão impactantes quanto o Exu. Vamos falar, o Exu também vai perguntar isso, o nome do enredo e o enredo. É, é o enredo sobre Exu da Grande Rio, que é um enredo que ele é arrebatador e isso é que faz um grande desfile em todos os aspectos, porque a gente lembra muito do arrebatamento visual que a gente teve e para mim é muito vivo na memória como a cada carro, a cada setor, aquilo me trazia uma sensação de espanto e de encantamento e de deslumbramento diante de cada alegoria e cada setor que passava, mas também um arrebatamento com aquele samba e com aquela bateria. É um desfile completo na medida em que ele é muito forte em todos os quesitos. Então, assim, aquele samba do Exu é maravilhoso e a gente canta até hoje, até hoje em todas as rodas, em todas as quadras que a gente vai quando começam a cantar sambas de outras escolas, o samba de Exu é um dos sambas mais impressionantes. A bateria naquele ano dá um show e a importância do que é aquele tema, né? A importância de a escola trazer no momento de tolerância religiosa, etc, etc, a figura de Exu, que é uma figura demonizada, né? É isso que eu ia falar. Na contemporaneidade, né? É tentar desmistificar o que é essa figura e eu acho, olhando para os lados, olhando para fora do mundo do carnaval, eu consigo ver a importância desse desfile para a percepção de pessoas que não são da nossa bolha, que não são do mundo do carnaval, tem sobre essa figura de Exu. Não sei se é porque a gente está muito enfronhado nesse mundo, mas como você começa a ter a figura de Exu aparecendo mais em obras em outros lugares, em papos, em assuntos, na televisão, eu acho que o desfile teve uma importância muito além de ter sido um simples desfile escola de samba. Foi um momento marcante para a nossa cultura e para a compreensão do que é essa entidade. Eu acho que tirou um pouco da... Vamos dizer, eu posso até falar em termos de preconceito. Totalmente. Tirou um pouco do preconceito. Totalmente. Apresenta o Exu como realmente ele é, bem diferente. É. Foi um desfile que dialogou com quem está dentro, então é um desfile muito forte para quem gosta de samba e um desfile muito importante para quem está fora. É o desfile que transborda. Ah, Mangueira 2019 também acontece isso, né? É um desfile que transborda a discussão que a escola de samba traz para a avenida transborda a pista e passa a ser assunto no bar, a ser assunto na novela, a ser assunto no telejornal, a ser assunto entre amigos, em roda de amigos. Então, cara, isso é a escola de samba, né? A escola de samba pautando a conversa fora da avenida. Isso é genial. A gente tem... Nós, sambistas, temos esse poder de levar alguma coisa para a avenida que depois vai ser assunto do Brasil inteiro. Isso é fantástico. Sem dúvida nenhuma. agora me diz uma coisa. Vamos falar um pouco dessas transformações que o carnaval está acontecendo nesses últimos anos? A padronização da cerveja, criação de uma identidade visual, iluminação da avenida, né? Como é que você vê esse momento? É um dos melhores momentos do carnaval carioca, que eu já vi momentos do carnaval que não estamos nem conseguindo vender os camarotes. eu ouvi de profissionais de carnaval, essa festa já está na... fadada a acabar. Olha que pensamento. Sim, sim. Como é que você vê hoje essa grande mudança que foi feita, né? Que retorno isso traz para o carnaval? Eu acho que a gente está num momento importantíssimo. A gente lembra desse... Eu dava muita nota na minha coluna sobre isso. Sobre, cara, olha aqui, há uma semana do carnaval não vendeu os camarotes. As escolas de samba estão recebendo os camarotes porque eles acabam sendo divididos. Os camarotes que não vendiam iam para as escolas de samba. Eu acho que a gente está num momento de transição muito importante com o evento sendo visto com a força que ele tem, com o impacto que ele tem como um mobilizador de pessoas, como um pautador de assuntos para a sociedade, como um reunidor de grandes artistas, de grandes talentos. Então, a gente está começando a entender o valor que isso tem para fora, para as marcas, para o show business brasileiro. A gente tem aí também um dilema, que é o quanto a gente cede de um lado para fazer com que esse nosso espetáculo seja um espetáculo do nível dos outros espetáculos. Agora a gente vai ter o show da Madonna, esse ano tem o Rock in Rio, tem o Réveillon, o carnaval entrando um pouco nesse mundo dos grandes espetáculos e o quanto a gente não deixa que isso afete o que a gente tem de melhor. A essência. Ou seja, o quanto a gente não deixa que isso faça com que os nossos espetáculos sejam pasteurizados, com que o que está passando ali na avenida seja o mesmo que está passando na parada da Disney. Então, assim, o quanto a gente consegue manter isso? E aí tem duas coisas muito importantes que eu chamaria a atenção para a gente ficar de olho, que é o júri, já falei sobre isso, o quanto o júri é importante para manter aspectos essenciais do nosso carnaval. Então, no momento em que o júri fala, não, eu não aceito que um casal de mestre sale porta-bandeira desfile no escuro, o júri está falando isso aqui não é Broadway, isso aqui não é um espetáculo Broadway, na Broadway talvez isso poderia, no carnaval não. Então, o júri tem esse papel, tem esse poder, é importante. E um outro ponto importante é o público. Quem é esse público? O quanto esse público, o carnaval, o desfile de escola de samba, ele é vivo, ele depende dessa interação com o público. Cara, você, ô Mauro, você fez Dona Ivone Lara. É verdade. Assim, o que é Dona Ivone Lara sem aquele público? Entendeu? E o que vira o desfile de Dona Ivone Lara com aquela interação com o público? Acho que é aquela tarde que tem que existir com o público, né? A gente faz carnaval para o público. Para isso. Esse ano, agora, teve um momento que eu fiquei no camarote lá da Porta da Pedra e foi um momento que não tinha ninguém. Acho que todo mundo saiu. Era aqueles momentos do camarote ficar meio vazio. E era um intervalo entre duas escolas. E eu parei ali, eu estava voltando de quatro anos de São Paulo. Aí eu voltei, parei, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, a iluminação, aquele, o sambódromo lotado e aquilo vibrava, vibrava. E eu falei, eu faço parte do maior espetáculo. É isso, é isso. Poucas vezes eu tive esse sentimento, né? E naquele momento, talvez por eu estar voltando de São Paulo, que é um tipo de trabalho diferente, público diferente, escolas muito diferentes. Aí eu parei ali, eu olhei, falei, porra, que que é isso, né? Que energia aqui, né? Ali aquilo vibra, né? Então, assim, quem está ali assistindo é muito importante para a gente. Então, a gente tem que ter cuidado também para que quem a gente coloca ali assistindo nos camarotes, nas frisas e tal, que a gente não perca essa energia circulante, porque essa energia é parte do espetáculo. você está falando sobre caramba, eu faço parte disso. Eu acho que nós vivemos uma sensação juntos, muito bonita, não sei se você vai lembrar disso, mas há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, você fez um carnaval sobre Bibi Ferreira, na Viradouro. Uma das grandes marcas da minha carreira e um dos orgulhos, assim, da minha vida. Um dos grandes momentos da Sapucaí, né? Aquele desfile, né? E eu tive o privilégio de ir com você, como repórter do Jornal Extra, na casa da Bibi Ferreira, no dia em que você foi mostrar os desenhos para a Bibi. Cara, eu, com 20 e pouquinhos anos de idade, eu falei, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa gêmea da arte e do cara que está homenageando ela e vendo esse encontro e vendo a reação da Bibi a cada fantasia que você tirava e a cada carro que você mostrava para ela. Então, Amália, então, Piaf, então, o pai dela, muito importante naquele desfile, né? A emoção dela vendo um pouco o desfile a partir do que você estava mostrando, eu acho que provavelmente é um dos momentos, né, da tua carreira, assim, mais emblemáticos e, para mim, como observador, também foi, porque quando que eu ia estar na frente de Bibi Ferreira, ela relembrando todos os grandes momentos da vida dela emocionada ali no sofá da casa dela no Flamengo, ali, né, na Rui Barbosa, né, com o janelão que dava para a Baía de Guanabara, assim, foi um momento, assim, que eu não esqueço, eu não esqueço aquele dia, eu estabeleci a partir dali uma admiração pela Bibi fortíssima, porque aquela mulher é, né, está no top 5 das grandes gêneras brasileiras, né? Uma grande gênera. E eu me lembro de voltar depois na casa dela para, acho que na véspera do carnaval, alguma coisa assim, para uma outra reportagem, a partir da relação que a gente estabeleceu ali, ela foi muito querida comigo, depois, em teatro, em outras coisas que eu vi dela, e sempre ia no camarim falar com ela, e tem uma memória de a Bibi, a gente indo pegar uma água, assim, ela foi pegar uma água para mim na cozinha, e ela parar no corredor e começar a falar de teatro, e pegar a minha mão e falar sobre teatro, e nós dois nos emocionarmos, assim. Então, acho que o carnaval também permite isso para a gente, encontrar essas pessoas, estar com essas pessoas à flor da pele, sentir essa energia, acho que são momentos que a gente não esquece. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes carnavais que eu participei. Bibi Ferreira, foi uma honra para mim. Léo, estamos chegando no final da nossa entrevista, e aqui no Quintas com Quintais, eu sempre fecho com uma pergunta-chave. Quem é Leonardo Bruno? Cara, eu sou uma, um, 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 um cara que quer contar as histórias do carnaval, que quer contar as histórias dos sambistas, que quer registrar essa história para que quem venha depois conheça essa história, mas sempre com uma ideia, e o estandarte me deu muito isso, de tentar fazer com que esse espetáculo seja melhor. Nunca registrar simplesmente pelo registro, mas registrar para que aquilo melhore, para que o sambista seja mais valorizado, para que as escolas tenham mais visibilidade, para que aquele espetáculo seja cada vez melhor. Eu acho que é por aí, se eu conseguir um pouquinho disso, está bom, né? É a sua missão, né? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por tudo. Muito obrigado por tê-lo aqui, foi um prazer muito grande. Sou teu fã. Há mais de 20 anos, estou vendo 20 anos aqui da TV Alerje, sou teu fã há mais de 20 anos. Esta foi a nossa entrevista com o jornalista Leonardo Bruno, aqui, na TV Alerje, o Canal do Povo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto